Olá, já foram divulgadas as oficinas que serão realizadas durante o 16º Selacom, Colóquio Internacional de Comunicação, que ocorre na Unesp de Bauru entre os dias 8 e 10 de agosto. Serão 17 oficinas sobre diferentes temas da comunicação, com o objetivo de unir teoria e prática. Todos os inscritos no evento têm o direito de participar de uma oficina gratuitamente. Quem quiser fazer mais de uma, deve pagar a taxa de R$ 10. As inscrições para as oficinas do Colóquio estarão disponíveis no site do Selacom até hoje. Outras informações pelo telefone 3103 6057. Outras notícias da Unesp ao longo da nossa programação. Outras notícias da Unesp de Bauru